E aí pessoal, bom dia. Estou aqui na Pai do Sábado. Hoje é dia 30, né? É onde já retorno. As minhas atividades estão hoje. As histórias acabaram. Faz muito a pena me divertir. Estive tudo isso aqui na Ucrânia. Quando deu, né? Teve dia que choveu. Não tem pra gente vir. Não tem pra gente vir. Obrigado.